Fala, galera! Beleza? Estive aqui num evento, comemoração de um ano do Projeto Mego 3, com a galera da Sub-C7, sensacional, empresa de extrema relevância aí pro nosso setor de óleo e de gás. E sabe que cego sempre precisa de óleo. Agora é assim, né? Enfim, mas foi muito bacana. Eu fiz aqui a minha palestra, eu decidi enxergar. Muito legal, falo da minha vida, minhas trajetórias pessoais. É muito divertida, mas também tem muita reflexão. Eu adorei vir aqui, mas eu preciso saber se a galera gostou. Deixa eu perguntar pra eles. Galera, vocês curtiram a palestra ou não, hein? Valeu, muito obrigado. Nossa, esse foi um maravilhoso. Sensacional. Muito obrigado, gente. A gente se enxerga por aí. Valeu, beijo.